Apareceu citólise no resultado do seu preventivo? Então venha entender o que é isso aqui nesse vídeo do Saúde da Mulher com doutora Laura Lúcia. Oi, oi, oi gente querida do meu canal, gente querida do YouTube. Sejam todos bem-vindos ao Saúde da Mulher. Eu sou Laura Lúcia, ginecologista e obstetra e moro em Foz do Iguaçu, no Paraná. Se você está procurando um canal sobre a saúde da mulher e que explore o infinito de assuntos de uma forma descomplicada, você encontrou. É só se inscrever, estou aqui te esperando, vem fazer parte desse time de mais de 2 milhões de inscritos. Eu também espero vocês com mais conteúdo nos meus Instagrams. Você pegou o resultado do seu preventivo, está escrito lá que está normal, porém veio escrita a palavra citólise. Citólise é o nome que damos para a quebra da célula, a destruição da célula. A célula se desfaz. Cito é célula e lise é quebra. Isso ocorre quando o pH da vagina está mais ácido do que o natural. O pH natural fisiológico da vagina já é ácido, é em torno de 3,8 a 4,2. Quando está mais ácido que isso, ocorre a citólise. Na escala do pH, que mede a acidez de um meio ou produto ou ambiente, damos o valor 7 para neutro. Não é nem ácido, nem alcalino. Todos os números menores que 7 são ácidos, quanto mais baixo o número mais ácido é. E acima de 7, todos os números são alcalinos. E quanto mais alto o número, mais alcalino é. Por exemplo, o limão tem um pH 2. E outro exemplo, o bicarbonato tem pH 12. 7, por exemplo, é o pH da nossa pele, é o pH da nossa saliva, é neutro. Como vocês viram, a vagina é ácida. E quando fica mais ácida que o normal, ocorre a citólise. A citólise ocorre por um excesso de lactobacilos. Sim, os lactobacilos, as bactérias do bem, que eu gosto de chamar de exército vaginal. Você vê que na vida tudo é equilíbrio, né? Então, até o excesso de boas bactérias pode trazer problemas. Porém, isso é geralmente autolimitado. A própria vagina reequilibra de novo. E encontrar citólise num preventivo de uma mulher que não tem sintoma nenhum, não é motivo de preocupação. E não deve fazer, não se deve fazer nenhum tipo de tratamento. Porém, há casos em que a citólise se torna um problema na vida da mulher, trazendo sintomas, trazendo consequências. Esses sintomas têm a ver com a acidez. Então, são sintomas de ardência, queimação. Ardência para urinar, ardência na sensação de ardência na vulva e na vagina, ardência na relação sexual, um corrimento mais fluido, homogêneo e claro, e coceira. A coceira ocorre de intensidades variáveis, de mulher para mulher, desde intensa até leve, e principalmente no período pré-menstrual. Isso faz esses sintomas e essa característica recorrente faz confundir com a candidíase recorrente. E a coisa mais comum é a gente pegar casos de candidíase recorrente que não são candidíase recorrente, são citólise. E aí, essa doença damos o nome de vaginose citolítica. E os fatores que fazem os lactobacilos aumentar de número, produzir muito acido lático, diminuir o pH vaginal, causar muita acidez e provocar a citólise, ainda são desconhecidos. Este canal não tem o intuito de tratar ninguém à distância. Aliás, isso é proibido pelo Conselho Federal de Medicina. Nenhum médico deve tratar à distância em massa por uma rede social. Isso é proibido e muito perigoso. Mas, essa informação que eu estou dando para vocês vai facilitar a conversa de vocês com o ginecologista de vocês. Citólise num preventivo normal, porque não é inflamação, não é infecção, né? Por isso o resultado do preventivo vem normal. O que está alterado é o pH. Citólise num preventivo normal, com uma mulher sem sintoma nenhum, fica tranquila. Não tem problema nenhum, não tem que fazer nada. Citólise repetidas vezes num preventivo numa mulher com sintomas, precisa tratar a vaginose citolítica. E aqui eu não proponho tratamentos, pelo motivo que eu já falei. Mas, o tratamento é alcalinizar a vagina. E pra isso a gente usa o bicarbonato, porém a dose, a maneira como se usa, os dias de tratamento, a quantidade, você vai ver com o seu ginecologista. E o bicarbonato vai ter que agir trazendo o pH de novo da vagina naquele que eu falei. Ácido ainda, entre 3,8 e 4,2. Por isso, você não deve fazer nada sozinha em casa e procurar sim a prescrição e orientação do seu ginecologista de confiança. Fiquem agora com os meus erros de gravação e corações subindo, agradecendo a confiança, carinhos, comentários por compartilharem e pelo curtir que vocês estão dando aí pra mim. Assim, o meu vídeo chega a mais pessoas que precisam. Beijo, gente! Não solta a minha mão e a gente se vê no próximo vídeo. Então, venha entender aqui nesse vídeo, venha entender o que é isso, nesse vídeo, de novo. É só se inscrever. Tô aqui esperando você pra juntos, toda quinta-feira, trazermos um assunto. Pra juntos, toda quinta-feira, explorarmos um assunto sobre a saúde da mulher. De forma descomplicada, vamos de novo. E também, coceira. Essa coceira ocorre de quantidades variáveis. Eu falei errado. É intensidade, não é quantidade. Intensidade variável, Laura. Ai, que calor. Vamos de novo. Um corrimento fluido, aguado e claro, porém também, porém também... De novo.